Música Tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro, é aquela série Professor Royale Galera, vou tá mostrando pra vocês a minha estratégia O meu deck sem carta lendária E como eu consegui chegar a 4 mil troféus Galera, o deck esse daí, ó, simples, não tem carta lendária Você pode utilizar esse deck aqui em todas as arenas Se você tiver, se você tiver essa carta, foca e upa Que é o melhor deck que tem no jogo, entendeu? Pra quem tá começando e seguir em frente, que é certeza de sucesso Olha isso aqui, ó, galera 4 mil e 8 troféus Vamos ver aqui, ó Olha lá, o clã tá mandando bem pra caraca Tem o Alan também com 4 mil e 4 troféus Tem o Guilherme, a galera tá insana aqui, tá top Mas vamos ao que interessa Vamos ao tutorial aqui que eu vou tá explicando pra vocês Passa a passa de como funciona essa estratégia aqui E vocês vão ver que o camarada que eu peguei aqui era bem mais forte do que eu Essa primeira batalha ali É... foi onde eu consegui chegar a 4 mil troféus Mas eu vou colocar debaixo com as 3 mosquiteiras Que é o deck mais difícil de ganhar, entendeu? Então vamos lá, vamos assistir aqui, galera Vamos botar assistir E eu vou botar naquele nível 1 lá, entendeu? Vamos lá no nível 1 Vamos esperar aí pra ver qual vai ser ele enrolar Nível 1 por quê, galera? Eu quero explicar, entendeu? Não quero mostrar os meus troféus a minha vitória Eu quero explicar como é que funciona Ele já largou ali, ó, as bolinhas de fogo ali Show de bola Ele abriu, ele jogou as bolinhas de fogo pra abrir espaço lá pra ele lá Entendeu? Eu já acionei aqui meu coletor Joguei meu coletor de boa Entendeu? Porque nesse deck aqui, ó É... você tem que ter vantagem de elixir Aí é certeza de sucesso, entendeu? O camarada lá jogou o mago de gelo dele nível 2, né, cara? O cara tá lá em cima, lá Não é à toa, é muito difícil se manter Apesar que teve essa atualização aí, né? Então, tá mais fácil você chegar aos 4 mil troféus Entendeu? Porque a galera que chegou lá em cima não tá caindo mais que os 3 mil Então tá mais fácil Repara, galera Aqui lá em cima agora ele veio com as 3 mosqueteiras Entendeu? A tranquilidade é essa Olha aí, joguei a mosqueteira do lado de cá, nível 8 Entendeu? O detalhe é o seguinte Joguei o veneno lá Entendeu? Olha, soltei minha bolinha de fogo aqui pra quê? Pra abrir espaço Pra eu poder dar um zap lá nas 3 mosqueteiras Entendeu? Aí você vê as 3 mosqueteiras vindo na sua frente e fica desesperado Cara, mas é simples destruir a 3 mosqueteiras Eu vou deixar ela bater na minha torre ali Entendeu? Vai dar um dano maneiro na minha torre Mas eu quero vantagem de elixir Porque eu vi que ele tem 3 mosqueteiras E é um deck muito pesado perto do meu Entendeu? Eu vou conseguir gerar minhas cartas muito mais rápido Então, beleza Até aí tá tudo bem Deixou com 1 Deixou com 1.500 de vida aqui Ele jogou um coletorzinho dele lá O coletor tá igual pra nós dois, né? E a mosqueteira A extra mosqueteira dele bem mais forte que a minha Então, vamos lá Olha isso, galera Tá enchendo aqui Repara que eu tô na vantagem dele, Chico Eu tô com 2 coletores Olha como é que eu enchi mais rápido que eu dei, ó Cheguei no máximo Entendeu? Já brotei o meu gigante aqui Nível 7 Entendeu? Repara muito bem nas cartas, galera Entendeu? Esse deck aqui Funciona pra arena 7 8 6 Funciona de boa Entendeu, galera? Olha o gigante dele lá Nível 9 Entendeu? Já lotou aqui de novo Joguei a minha Valkyria Eu tô montando o combo Vi Joguei a minha pepequinha aqui atrás Entendeu? Olha isso, ó O combo tá montado Entendeu? Agora é só aguardar Encher o elixir O que eu vou fazer? Eu não vou jogar o veneno lá em cima Como eu faço Sempre Por quê? Eu sei que ele tem as 3 mosqueteiras E o veneno vai ser aonde eu vou conseguir defender as 3 mosqueteiras Entendeu? Olha isso Já chegamos lá O mago de gila atrasa demais o gigante Entendeu? Ele jogou os bárbaros nível 12 lá pra pegar o nosso gigante aqui, galera Mas olha isso, ó Eu joguei a mosqueteira aqui atrás Vou porrar o gigante dele facilmente Ele congelou a minha Valkyria lá, ó galera E agora vamos levar o gigante dele de ralo A Valkyria cabida cheia Vai pegar aqueles bárbarosinho lá Só que o mago de gila atrasa, né galera? Entendeu? Olha isso, ó Meu elixir tá enchendo Eu tô com dois potes de elixir O camarada lá em cima também tá Com dois potes de elixir Entendeu? Só que a minha vantagem de recuo de elixir é bem maior Vou brotar o meu gigante ali na mosqueteira ali Olha isso, galera Entendeu? Agora a minha mosqueteira vai focar no mago de gila dele Entendeu? Joguei a minha Valkyria Entendeu? Já tô montando um combo Você pegar a trem, a mosqueteira, você tem que atacar Entendeu? Se você ficar na defesa Vai sofrer Porque ele vai montar um combo lá e vai te ferrar Entendeu? A Valkyria ali E agora tá indo por tudo Minha filha acordou aqui, né? Que eu tô gravando de manhã Mas vamos lá O gigante porrando a torre, o mago de gila Atrasando demais o gigante, cara É impressionante isso Aí vamos lá E jogou os bárbaros certinho ali, ó Na minha mosqueteira ali Vai levar a minha mosqueteira Vai jogar a bolinha de gelo na minha Valkyria E aqui atrás eu vou vir com a minha pepequinha, né? Porque o gigante dele já tá morrendo Entendeu? Agora joguei a minha mosqueteira Empatei o jogo, galera Esse jogo é porque esse deck é paciência, tá? Não adianta você ir com muita sede É um pote que não dá certo Aí agora, olha lá, galera Vamos destruir os bárbaros todinho dele Já botei o meu segundo elixir E ele tá disputando o pote de elixir comigo, entendeu? Eu tô colocando e ele tá colocando também Agora tô na vantagem ali, ó Joguei meu gigante ali Meu gigante com certeza vai chegar na torre dele Olha isso Joguei a Valkyria Montei o convinho perfeito Que é a Valkyria Peca Mini Peca, né, galera? O gigante E a mosqueteira Já levamos o mago de gelo Vamos chegar lá na torre Repara que ele dividiu a mosqueteira ali, ó Jogou duas pro lado esquerdo Porque ele sabe que eu tenho veneno Vamos chegar na torre lá Joguei o veneno aqui do lado esquerdo Aqui, galera Inteligentemente O que eu vou fazer agora ali, ó Olha isso, ó Vou jogar a minha pepequinha ali na meiuca ali Pra levar aquelas duas mosqueteiras E olha o dano que eu dei na torre do camarada lá Então agora ele vai vir com tudo Achando que eu não vou conseguir defender, entendeu? Ele tá jogando as trocas de qualquer jeito Pra poder se defender Joguei a minha mosqueteira aqui atrás Olha essa Joguei a bolinha de gelo pra congelar aquelas cartas dele aí Ele veio com a bola de fogo Só que a minha mosqueteira não morre pra bola de fogo dele Que ela é nível 8 Joguei a Valkyria lá atrás, galera Olha isso Joguei a Valkyria lá Levei de raro a mosqueteira Joguei a minha pepequinha aqui pra levar o gigante Ele ainda vai conseguir dar um dano maneiro na minha torre Entendeu? Porque ele é muito forte em nível 9 Entendeu? E agora eu tô indo com tudo lá, ó, galera Repara Repara o grande detalhe agora Eu sei que aquela torre lá Eu vou levar a qualquer momento com veneno Entendeu? Eu levo aquela torre Então eu não vou jogar meu gigante Eu agora vou defender a minha torre do lado de cá Entendeu? E vou partir pro ataque do lado de lá Olha isso, ó Veneno lá Joguei a mosqueteira ali Agora vi com a bolinha de fogo Ele tá vindo com tudo Agora ele vai vir com tudo pra cima do tubarão E vamos ver se ele vai ter sucesso, né, galera? Olha isso, ó Faltando 3 segundos Eu joguei a mosqueteira aqui Agora joguei a mosqueteira lá em cima E ele vem com a bola de fogo E ele vem com a bola de fogo Entendeu? Olha isso, galera Agora vou brotar minha pepequinha aqui pra poder ajudar a arrebentar o gigante Entendeu? Olha isso, ó Vou defender É difícil? Ah, porra, tubarão, você ficou com um pouco de vida Realmente fiquei Porque as cartas do cara é muito forte Entendeu? Muito forte mesmo Olha isso, ó Joguei o veneno Agora Fica olhando Eu vou jogar um zap 45 E já era Vai dar vitória pra quem? Pra nós, galera Essa é a estratégia Entendeu? Muito top Muito fácil de ser utilizada Todo mundo tem essas cartas Foca e upa ela, galera Upa ela, entendeu? Deixa no comentário aí gostei Compartilha o vídeo com amigos de vocês Beleza, galera? Vamos voltar lá no começo lá de novo Deu uma travadinha aqui, galera Vamos voltar lá Vou botar de novo o deck lá pra vocês verem lá como é que funciona esse deck aqui, ó Olha isso, galera Não tem carta nenhuma lendária Eu espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto Abração Fui!